Olá pessoal, voltei. Voltei trazendo pra você uma simpatia muito boa pra quem quer broxar o homem de casa. Pra quem quer que o homem só funcione com você, certo? Pra você que quer que seu homem não funcione com mulher mais nenhuma a não ser você. Pra você que quer que seu homem broche com todas as mulheres da rua, que ele não funcione mais com ninguém a não ser você. Seu homem é roeiro, sai pra rua, sai à noite e você fica com a cabeça quente em casa sem saber o que fazer, sem saber com quem ele está, pois faça essa simpatia pra te garantir que ele só vai funcionar com você. Essa simpatia é muito boa e tem ótimos resultados desde que a pessoa faça com fé. Você vai precisar de uma cenoura, certo? Uma cenoura. Com a casca mesmo e uma faca. Você vai escrever na cenoura com a faca o nome dele. O nome dele todo de nascimento pode colocar também. Se não tiver, não tem problema. Coloque o nome dele todo escrito na cenoura. E você vai fazer o seguinte, você vai enrolar a cenoura, vai amarrar ela com uma fita de cetim azul. Você vai amarrar essa cenoura com o congelador dias. Após esses três dias, você vai retirar a cenoura do seu congelador. Você vai segurar ela com as suas duas mãos e você vai quebrar essa cenoura ao meio. Mentalizando que ele não funcione com mais ninguém na rua. Que ele funcione somente com você e que ele tenha olhos somente pra você. Que ele não chegue perto de mulher alguma na rua. Que ele só consiga funcionar com você. Após ter quebrado esta cenoura, você vai colocar dentro de uma sacola preta e você vai enterrar em um terreno que não seja na sua casa. Perto de sua casa ou não pode ser também dentro do seu quintal. Se você não tiver como enterrar essa cenoura, você pode jogar no lixo fora. Mas não no lixo da sua casa. Jogue um lixo na rua, saia pra caminhar, encontre um lixo e jogue fora. Faça essa simpatia qualquer dia da semana, em qualquer horário e em qualquer lua. Vai dar muito certo. Te garanto que ele não vai funcionar com ninguém a não ser você. Você que gosta da minha simpatia, deixa seu like, curte o meu vídeo, compartilha e entre no meu grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Eu quero muito conhecer você. Um grande beijo e até o meu vídeo. Um grande beijo e até o meu vídeo.